Fala galera, seja bem-vindo. Está começando agora mais um Atletas no Ar, aqui na tela da TV Boas Novas, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. Na edição de hoje, você vai conferir o testemunho do ex-jogador de futebol Sandro, que atuou em clubes como Náutico, Esporte e também Botafogo. É o quadro atleta por ele mesmo. Fala pessoal, hoje nós vamos falar também sobre o segundo curso internacional de capelania esportiva. Esta edição também tem o histórico UFC 198 em Curitiba, com um card cheio de brasileiros. A Fórmula 1 desembarcou na Espanha e teve o piloto mais jovem da história a vencer uma prova. E você vai saber quem é daqui a pouquinho. Vamos falar também do Mundial de Surf e a história do Maracanã, palco da abertura e do encerramento das Olimpíadas do Rio. E ainda a tão esperada volta do nosso Campeonato Brasileiro. Com certeza, muito esperado. Você pode participar com a gente através do nosso e-mail. Escreva pra gente atletasnoar, arroba boasnovas.tv e participe do sorteio do CD dos Atletas de Cristo. Outra forma que você também tem de participar com a gente, né Tiago? É entrando no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem todas as informações da missão dos Atletas de Cristo, viagem de missionários, o curso de capelania, que a gente vai falar já já mais um pouquinho. Lá também tem mais informações. E também tem a loja virtual, onde você pode adquirir todos os produtos dos Atletas de Cristo personalizados. Estão aí na sua tela. Tudo isso aí. Camisa, a Bíblia, com testemunhos de vários atletas. O CD que você está escutando aí. Também você pode comprar na loja virtual. As quiz para você tomar a sua água. Bolsa para material esportivo. Enfim, uma infinidade de produtos personalizados para você comprar e receber diretamente na sua casa. Outra forma de participar conosco é através do nosso WhatsApp. Escreva pra gente, mande uma foto, mande vídeo pelo WhatsApp. DDD21, número 979864957. É sempre muito legal, né, Tiago? É muito legal. Receber a participação do pessoal de casa. E a gente tem recebido bastante conteúdo da galera. A galera está interagindo, está mandando vídeo, está mandando foto, né? Lembrar de mandar sempre o vídeo com a tela deitada, né? Para poder facilitar, para poder aparecer bonito na tela aí, para todo mundo ver. Com certeza. E assim você pode participar também aqui do Atletas no Ar e aparecer na tela da TV Boas Novas. Pessoal, então vamos lá. Ele jogou por clubes como Náutico Esporte e Botafogo. Hoje, vive com muita fé e nos conta um pouco da sua história. O Atletas por Ele Mesmo, desta edição, é com o ex-jogador Sandro. Confere aí. Olá, pessoal. Olá, povo de Deus. Quero primeiramente parabenizar vocês pelo excelente programa que vocês estão fazendo aí no Rio de Janeiro. Lugar onde eu joguei seis anos, pelo Botafogo. E parabéns aí. Grande programa, muita qualidade. Toda criança do sexo masculino, quando nasce, ele se entende por gente, já quer ser jogador de futebol. E comigo não foi diferente. Minha família humilde, eu via no futebol uma grande oportunidade de conquistar objetivos para ajudar a minha família. Foi quando começou aí com essa idade, de sete a oito anos de idade. E quando eu percebi que dava para seguir essa carreira, foi realmente aos 15 anos, 14 anos de idade, comecei a procurar fazer testes nos clubes. E muitos clubes não abriam as portas para que eu viesse fazer testes. Então, voltei para casa e acabei desistindo. Até que um dia eu fui olhar o treino do Náutico e um treinador chamado Pedro Manta, que hoje está caretinho assim que eu, meu grande amigo, me ajudou muito. Faltou um atleta para treinar no Náutico e ele acabou me convidando a participar desse treino. Eu estava descalço, né? E ele mandou eu entrar daquela mesma maneira, descalço, e eu entrei e acabei treinando bem. E ele acabou indo para o esporte e perguntou se eu queria ficar treinando com ele. Eu fui, gostei. Com 15 anos eu já estava no júnior do esporte, cheguei no infantil, mas logo, logo fui para o júnior com 15 anos. Com 18 eu já era profissional, com 19 eu já era capitão da equipe titular profissional do esporte, disputando o campeonato brasileiro da Série A. E aí depois fui para o Santos, passei quatro anos no Santos em São Paulo, seis anos aí no Rio de Janeiro, no Grande, Botafogo, meu time do coração, o time que eu tenho a maior paixão. Então, foi assim a minha carreira de jogador profissional. Fui ajudado por Pedro Manta. Vim de uma família, infelizmente, que adorava outros deuses, era Macumba, minha mãe era macubeira junto com minhas tias, e eu cresci nesse ambiente terrível. Até que um dia minha mãe teve um encontro com Deus, e a Bíblia fala, crê no seu Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. A gente fica feliz quando vê um programa de Deus com essa qualidade que vocês têm aí dando espaço também para testemunhar os atletas de Cristo. Parabéns. Legal, esse é o Sandro. Muito legal a história, hein? O Sandro que se destacou nacionalmente, digamos assim, no Botafogo, ele que até declarou ali seu amor ao Botafogo. É, fogão de coração, né? É, e agora vive lá em Pernambuco, inclusive atuou recentemente na comissão técnica, na diretoria do Santa Cruz, que vem nessa... A gente vai falar um pouco mais sobre o Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, mas só para destacar, ele participou um pouco também dessa subida de Santa Cruz aí, que vem de Série D, C, B, agora na Série A. Foi uma ascensão meteórica, né? Uma ascensão meteórica, e merece muito por conta da torcida que tem, do número de torcedoras que tem. E aí o Sandro mandou esse testemunho, para aproveitar, Thiago, para agradecer o Alberico, que é do grupo local de Pernambuco. Alberico, um abraço. Obrigado, Alberico, que está sempre ajudando a gente, está sempre alcançando atletas para poder mandar para a gente esses testemunhos. Então, muito legal aí, mais uma grande colaboração da galera lá de Pernambuco, aqui para o Atletas no Mar. Muito obrigado, um abraço para vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo, hein? Olha só, vamos agora falar de basquete, porque a semifinal entre Flamengo e Mogi das Cruzes está eletrizante. No final de semana, o Flamengo venceu por 93 a 91 o quarto duelo. Esse, na casa do time paulista, e empatou em 2 a 2 a série de melhor de 5. A partida que vai definir o segundo finalista do NBB 8 é hoje, às 9 horas da noite, aqui no Rio de Janeiro. Quem vencer vai encarar o Bauru na grande decisão. Vale lembrar, o Bauru fez 3 a 0 na disputa das semifinais diante do Brasília. Então, Thiago, nós temos exatamente isso. Essa é a questão. O Flamengo, com duas vitórias e duas derrotas, ganhou uma em casa e ganhou uma fora. Mogi é exatamente a mesma coisa, ganhou uma em casa e ganhou uma fora. Agora, tem o seu quinto decisivo do jogo, hoje à noite, às 9 horas da noite. Aqui no Tijuca Tênis Clube, né? Eita, vai ser um jogão, porque Flamengo jogando em casa, né? É sempre a torcida vai chegar, vai querer comparecer. Os ingressos já estão esgotados, inclusive desde o final de semana. Sim, vai ser um jogão de bola. Vai ser um jogão. O Flamengo, no jogo 4, jogava a vida dele, por isso precisava muito vencer, para poder conseguir se manter vivo na disputa. Venceu por 93 a 91. E o jogo 5 é no Rio de Janeiro. De repente, para quem fala, por que são 5 jogos e o 5º jogo desse jogo é com o mando do Flamengo? É porque o Flamengo teve uma melhor campanha na primeira fase e tem esse critério aí. Vale lembrar também que o Bauru venceu por 3x0 o Brasília, está na grande decisão. Sim, o Bauru é outro grande time do NBB. Está na segunda decisão consecutiva e está vindo, arrebentando geral. E quem passar, o Flamengo ou o Mogi, vai ser um jogão no final, com certeza. Com certeza, o Bauru que ganhou de 3x0 do Brasília e, como você já disse, fez a final no ano passado com o Flamengo. Vamos ver se vai ser uma reedição da final do ano passado, Flamengo e Bauru novamente, ou se o Mogi das Cruzes vai fazer uma final paulistana com o Bauru. Enfim, isso vai ser decidido hoje à noite e semana que vem a gente vai falar muito mais sobre NBB aqui no Atletas Novas. Com certeza, com certeza. Depois da soberania do alemão Nico Rosberg neste ano, a Fórmula 1 aprontou uma bela surpresa no GP da Espanha. O vencedor foi um garoto, Max Verstappen, da RBR, de apenas 18 anos, rapaz. O cara foi o piloto mais jovem da história a ganhar uma corrida. E logo, na sua estreia na equipe da RBR. Kimi Raikkonen foi o segundo e Sebastian Vettel completou o pódio na dobradinha da Ferrari. Felipe Massa foi o oitavo e Felipe Nice o décimo quinto. Vamos aos melhores momentos da corrida aí. Legal. Como você disse, o Verstappen fez história. Agora, ele fez história com a ajuda, Thiago, da galera da Mercedes. A gente vai reparar... Foi uma atrapalhada, né, meu irmão? O Lewis Hamilton foi o pole pela primeira vez esse ano. Conseguiu barrar o seu Rosberg nos treinos, mas olha só o que aconteceu. Caralho! Na primeira... Na segunda curva, rapaz. Eu não entendi o que ele quis fazer. Eu acho que ele quis passar ele pela grama. Aí ele fez uma atrapalhada, meu irmão. Olha só, esse replay aqui é muito bom. Porque é o seguinte, ele colocou de lado pra tentar a ultrapassagem, ele viu uma passagem ali e tentou, só que o Rosberg, antes dele chegar, antes dele colar a roda, o Rosberg conseguiu fechar a passagem. Conseguiu. E o Lewis Hamilton acabou indo pra grama pra não bater. Só que indo pra grama, mesmo assim, ele patinou. O Rosberg, ele saiu muito bem, né? Ele largou de segundo e... Não sei se essa rixa que tem entre os dois aí, se influenciou nessa batida. Eu sei que o beneficiado... Não sei na batida, mas no que aconteceu depois, com certeza. E o beneficiado acabou que foi o garoto de 18 anos, né? Ele foi o principal beneficiado. Depois daquela confusão ali, a gente tá vendo ali, essa aí já, alguns trechos do Felipe Nasser, ele brigando com o carro da Sauber, ele e o seu companheiro de equipe Ericsson, tentando ali brigar os dois por uma posição. E o que aconteceu depois foi isso, o Verstappen brigando com a Ferrari, rapaz. E a gente tava dizendo, justamente, que ele está estreando na RBR, estreando pelo seguinte, tá aí a bandeirada, a bandeirada e o momento máximo ali da carreira do... do Max Verstappen. Uma emoção que não tem explicação, né? Deve ser incrível. Ele que é filho de piloto. Ele dedicou essa vitória aí ao pai dele, que nunca tinha vencido na Fórmula 1, diga-se de passagem. Nunca venceu, rapaz. O filho na estreia já foi vencedor. É, então, ele tava correndo, ano passado ele correu já. Esse ano, ano passado, com 17 anos ainda, já estava correndo na Fórmula 1. Tá aí ele levantando o seu primeiro troféu de... de campeão não, mas de título de uma etapa da Fórmula 1, né? O que que acontece? Ele tava na STR, que é a equipe, digamos, a equipe B da Red Bull. O que que acontece? O Kvyat, que bateu duas corridas seguidas no Vettel... Foi, foi. Esse azarão. Era o piloto desse carro aí da Red Bull. O Vettel fez uma pressão na RBR. O Kvyat foi, digamos assim, rebaixado, né? Pra STR. E o Verstappen, que tava na STR, subiu pra Red Bull, foi pra RBR. E esse fez, nesse carro, com o Daniel Ricardo, agora novo companheiro de equipe dele, fez sua primeira corrida com um carro melhor. E já mostrou que, com 18 anos... Já mostrou. Tem um belo futuro pela frente. Vai dar trabalho, né? Vamos aproveitar, então, porque o GP da Espanha foi a quinta prova da temporada de 2016, então a gente vai aproveitar pra ver como tá a classificação de campeonato dos pilotos e construtores. Dá uma olhadinha aí na tela. Legal. Tá aí na sua tela, ó. Nico Horsberg tá em primeiro. Soberano, né? Ele tem 100 pontos. 100 pontos. Mesmo não pontuando nessa etapa, ainda tá tranquilo na frente, quatro vitórias nesse campeonato. Kimi Raikkonen alcançou a segunda posição, passou o Lewis Hamilton, que não pontuou mais uma vez, não é a primeira corrida do ano que ele não consegue pontuar. É, tá numa situação aí... Nós temos Kimi Raikkonen com você sempre. Tem muita competição, mas... É, tem muita corrida pela frente. Tem pontos, você já começa a acender o botão de alerta ali, né? Ah, o Lewis Hamilton, com certeza, já tá com a alerta dele ligado há tempos, rapaz. O Lewis Hamilton tá em terceiro com 57, Daniel Ricciardo da Red Bull com 48, também 48, Sebastian Vettel, que voltou a conseguir terminar uma corrida sem o Kvyat batendo nele, né? E aí nós temos o Max Verstappen, que agora subiu pra sexto com 38, com essa vitória, uma vitória no campeonato. Felipe Massa foi ultrapassado por ele, tá em sétimo com 36 pontos. Mundial de Construtores, Mercedes não era pra ser diferente, disparado em primeiro lugar, Thiago, com 157 pontos. A Ferrari se mantém ainda em segundo, com 109. A Red Bull vem ali em terceiro, com essa bela vitória do Verstappen, com 86 agora. Williams em quarto, com 65. E a STR, que é a equipe B da Red Bull, em quinto, com 34 pontos. Esse é o Mundial de Construtores da Fórmula 1, que tá no seu momento, tá no seu momento de Europa, né? Vai ter várias corridas agora na Europa e durante as próximas semanas você vai ouvir falar muito ainda disso aqui. Próximo GP, clássico de Mônaco, né? Vai ter muitas emoções. Ali é realmente uma corrida... Pra mim é a corrida, acho que é a mais bonita, né? A mais estilosa, onde os pilotos... Mais charmosa que eles chamam, né? É, e os pilotos... E os pilotos querem, porque querem vencer, Ayrton Senna fez grandes corridas ali, né? Foi realmente... Na chuva, então? Nem fala. Pessoal, agora é hora de falar de tênis. Na Itália, o Masters 1000 de Roma coroou a americana Serena Williams e o escocês Andy Murray. A final feminina do Masters 1000 foi 100% americana pela primeira vez em 46 anos. De um lado, a super campeã Serena Williams. Do outro, Madison Keys, número 24 do ranking. Com todas as estatísticas a favor, não houve margem para a zebra. Serena Williams, número 1 do mundo, 69 títulos conquistados, levou mais um. 2-7 a 0, parciais 7-6 e 6-3 e o quarto título no saibro italiano, o 70º da carreira. Já a disputa masculina foi mais acirrada, numa reedição da final do Masters de Madrid uma semana antes. O Masters de Roma colocou frente a frente Novak Djokovic e Andy Murray. A vitória dessa vez foi escocesa. Fazendo o adversário no dia, Andy Murray venceu o Sérvio num duplo 6-3, em pouco mais de uma hora e meia de jogo. Foi o 12º título de Masters e de quebra, Murray recuperou o segundo lugar no ranking da ATP. Paz, está aí uma coisa que eu não esperava, o Murray derrotando o Djokovic. Logo o Djokovic, né, ganhando geral aí. É um grande atleta, com certeza, um grande tenista, o Murray também. Está aí, tem seu nome na história do tênis, mas o Djokovic está numa fase incrível, o melhor disparado da atualidade e colocou ainda mais com diversos títulos de Master 1000, de ranking de ATP, enfim, de tudo, tudo que ele tem direito. Já colocou o nome dele mais ainda na história, mas de qualquer forma, foi um belo jogo de tênis, o Andy Murray conseguiu desbancar aí o número 1 do mundo. Tiago, vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta nós temos o quadro Atletas em Campo. E no esporte olímpico, a história do Maracanã, palco da abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos. E ainda o estilo de quem vive no mundo do surf. Voltamos já. Atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979-86-4957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da emissão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. Isso aí. Você pode participar de todas essas formas que o Tiago acabou de te lembrar, além, claro, do Facebook. Tem a página do Facebook do Atletas no ar, facebook.com barra atletas no ar, ou o do Atletas de Cristo também. Facebook.com barra atletasdecristo oficial. Entra lá nas duas páginas, curte e compartilha todas elas para que a galera também possa ter mais acesso e mais algumas formas, mais essa forma de interagir com a gente. Tá legal? Bom, semana que vem o Rio de Janeiro recebe a segunda edição do curso internacional de capelania esportiva. O evento volta à cidade maravilhosa no ano das Olimpíadas, no feriado de Corpus Christi. Então corra, que ainda há vagas. As imagens que você assiste agora são da edição de 2014, mas dá para ver bem como a programação é dinâmica, cheia de atividades e palestras com feras do esporte. O destaque fica por conta dos capelães internacionais da FCA, a Fellowship Christian Athletes, dos Estados Unidos, o maior e mais antigo ministério esportivo do mundo, de volta este ano. O curso vai ensinar a usar ferramentas da linguagem universal do esporte para alcançar atletas e treinadores e assim multiplicar os ensinamentos do evangelho. E esses ensinamentos se tornam ainda mais importantes há poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As inscrições para o segundo curso internacional de capelania esportiva custam 300 reais e incluem, além do curso, material, estadia e alimentação com café, almoço e coffee break. Para quem mora no Rio, o valor cai para 250 reais e inclui o almoço e o coffee break. A segunda edição acontece na Igreja Assembleia de Deus em Jacarepaguá, de 26 a 29 de maio. Os detalhes estão no site atletasdecristo.org. Informações e inscrições pelo e-mail saúdedoatleta arroba atletasdecristo.org É isso aí. No final desse mês, então, a galera fica ligada. Ainda há vagas, ainda há tempo de você se inscrever. E a gente sabe, tem, obviamente, tem um investimento ali. O país anda num momento difícil. Mas, de repente, se você é um missionário que trabalha com isso, se você é um jovem que gosta dessa área, que gosta de evangelizar através do esporte, não mora necessariamente no Rio de Janeiro, de repente, faz um esforço, fala aí com o seu pai, com a sua família, de repente, com o seu pastor. Pastor, eu quero ser capacitado nessa área de capelania esportiva, eu quero entender mais o que é isso. Enfim, procura, de repente, formas de você vir poder participar desse curso de capelania que certamente vai ser uma bênção. Você vai poder ser usado por Deus no futuro, desde já agora, com a proximidade das Olimpíadas, como em outras ocasiões da sua vida, certamente vai ser um excelente curso. Então, você fica ligado aí no site dos Atletas de Cristo, em todos os contatos que a gente dá aqui para você poder saber de que forma você pode se inscrever e estar aqui no Rio de Janeiro no final desse mês para participar desse curso. É muito importante esse curso porque tem muita gente vindo para cá e é muito importante isso. É vigente do mundo inteiro, né, Thiago? Tem que ter esse amparo dessa galera para poder levar a palavra de Deus, né, ainda mais para as pessoas. Com certeza. Hoje, o Atletas de Campo vai até Salvador para mostrar um pouco do trabalho realizado pelo grupo local da capital baiana. Quem nos mostra é o líder do grupo, o Edu Lima. Olá, amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui quem fala é o Edu Lima, ex-atleta de futebol profissional durante 18 anos. Passando por Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vitória, Bahia, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, Guarani de Campinas e o Flamengo. Hoje, coordeno aqui em Salvador o grupo fixo local dos Atletas de Cristo e congrego na Igreja Batista da Graça. Em nossas reuniões que acontecem todas as segundas-feiras, aqui em Salvador nos reunimos para conhecer mais de Jesus, esporte, amizade e o verdadeiro sentido da vitória. Se trata de um encontro de gente alegre e descontraída que está aprendendo a jogar bem o jogo da vida. São atletas e famílias que praticam diversas modalidades esportivas e estão descobrindo que na vitória ou na derrota podem ser mais do que vencedores. Tudo isso começou há seis anos quando influenciado por amigos, queridos, principalmente pelo Fael. quando atuava pelo Bahia a fazer algo em Salvador e pela vida de atletas e seus familiares. Ele abriu então as portas da sua casa para que houvesse este momento de comunhão entre os atletas, entre os familiares dos atletas e até mesmo os torcedores. Como o projeto nasceu do coração de Deus há 32 anos atrás, muitas vidas têm sido alcançadas com o estudo da palavra. Casamentos restituídos, transformação de vida e conduta dos homens públicos que entenderam a importância de serem usados por Deus na divulgação do Evangelho através do esporte. Isto aí é um pouco do nosso trabalho por aqui. Grande abraço e obrigado a você pela oportunidade. Legal, grande abraço para o Edu Lima, líder do grupo local lá de Salvador. Grande trabalho, né? Ele falou ali em alguns times pelo qual ele jogou, em breve vai estar aqui no quadro atleta para ele mesmo, mas por enquanto ele está dando a palavra como líder do grupo local lá de Salvador. E como ele falou ali, Tiago, a gente vê a importância de um jogador, de um atleta de Cristo plantar uma semente. Como ele falou ali, o Fael, na época que jogou, o Fael conhecido do Botafogo, aqui a galera do Rio de Janeiro, jogou muito tempo no Bahia também, quando esteve lá, iniciou, plantou essa semente do grupo local dos atletas de Cristo lá em Salvador e está lá. Ele já não está mais lá, passou pelo Pai Sandu, enfim, mas não está mais lá na Bahia e o grupo permanece, agora quem está à frente é o Edu e é importante plantar essa semente e deixar florescer esse grupo missionário que tem crescido em vários locais de diversos estados do Brasil, então é importante, fica aqui o nosso incentivo para que a galera comece isso. É uma ferramenta poderosa, inclusive a gente volta a bater na tecla de quem quiser mandar para a gente, manda o que vocês estão fazendo aí, o que vocês podem mandar para a gente de material, o que vocês estão fazendo para poder levar o esporte e levar a palavra de Deus. O WhatsApp está aí, é o 97986-4957, você manda o seu material que a gente vai ter todo o prazer de colocar aqui no ar. É isso aí, um grande trabalho que está sendo feito lá em Salvador, um grande abraço para o Edu e para toda a galera do grupo local lá de Salvador, na Bahia, que tem feito excelentes movimentos esportivos ali e tem alcançado muitas vidas também. A etapa do Rio da Liga Mundial de Surf teve ontem um dia de folga para os surfistas porque o mar estava uma lagoa, como dizem os atletas da modalidade. Falta de ondas, estava só na marola, Tiago. Dez brasileiros disputam o título do Rio, entre eles, Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano de Souza, o Mineirinho e Ítalo Ferreira. A disputa do Rio Pro, do Rio Pro, é o Mundial de Surf, vai até sábado. O ranking do Mundial deste ano é liderado pelo australiano Matt Wilkinson, com 24 mil pontos, seguido por Sebastian Zietz, do Havaí, com 15.750 pontos e o brasileiro Ítalo Ferreira, que acumulou até agora 14.750 pontos. Rapaz, o barra veio para o Rio de Janeiro, só que eu acho que o mar não quer contribuir com a galera, está aquela marolinha, está bom para as crianças, agora para o surf. Hoje está até nublado, chovendo na cidade, vamos ver se isso dá uma agitada, o Mundial está rodando nas praias da Barra e do Recreio, foi Grumari, também tem na Barra da Tijuca. E terça-feira que vem, com certeza, a gente vai dar muito mais, vai falar muito mais sobre os resultados do Rio Pro, o Mundial de Surf que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Jorge, falando nisso, tem muita gente que acompanha esse Mundial de Surf na praia. Até mesmo quem não é profissional, adota intensamente esses estilos de vida. eu fui de perto ver como é que essa galera vive. Foi uma matéria muito legal que eu fiz e vocês vão conferir agora. O Atletas no Ar hoje está em Grumari, zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui nessa praia, está rolando a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. Mas, além de ser um esporte, o surf também é um estilo de vida que a cada dia ganha mais adeptos, seja surfistas amadores ou trabalhadores que vivem do esporte. É isso que nós vamos conhecer agora. Há quem diga que a praia é um dos locais mais democráticos do mundo. Aqui, pessoas de diferentes idades, culturas, podem aproveitar o mar, apreciar a paisagem e toda a beleza que a natureza oferece. Mas, na década de 30, uma nova onda, até então desconhecida pelos brasileiros, chegou ao nosso litoral e acabou virando uma sensação. era o surf. E junto com ele, veio uma nova filosofia de vida que influencia na maneira de se vestir, de falar, onde a adrenalina de buscar a onda perfeita é o que dá prazer a essa geração. Minha vida com o surf é muito mais preocupada com a natureza e com as pessoas. O surf dá pra você uma noção que você precisa de outras pessoas pra conviver, pra estar em sociedade. O surf é fundamental com o outro esporte, né? Inclusive, pelo lado profissional, né? Porque você vem pegar a onda de mais cedo, depois vai trabalhar, já trabalha com a cabeça bem melhor. E se tem um objeto que é inseparável dos surfistas, é a prancha. É a fiel companheira dessa galera. E tem gente que gosta tanto dela que não hesita em deixá-la ainda mais bonita. O artista plástico Márcio Cal estava pintando algumas dessas belezinhas para serem sorteadas durante o evento. O trabalho do cara é sensacional. O que eu faço? Eu misturo as cores e vou fazendo essa arte gráfica que é uma onda e um carro da Jeep dentro do tubo dessa onda. Isso aqui são canetas à base d'água. Para entrar, armar adentro e mandar aquela manobra radical é crucial ter segurança. A Surf Resgate atua justamente nessa área, oferecendo serviço de infraestrutura na missão de salvar e preservar vidas. Quando o mar está em condições extremas que dificulta a entrada do surfista com a própria remada, a gente faz o transporte dele para atravessar a arrebentação e levar eles para mais perto da onda possível. E em caso de acidente a gente também atua como resgate. Agora me diz uma coisa, o que adianta dropar aquela onda perfeita e não ter ninguém para registrar o momento mágico. Então, aí é que entra o Marinho. Ele é um dos fotógrafos mais conhecidos da galera do surf e conhece como ninguém o dia a dia do esporte no Rio de Janeiro. É muito bom fotografar surf, a gente trabalha na praia, isso aí é uma vantagem muito prazerosa, mas também tem seus contras aí, sol forte na cabeça, tem que estar buscando o melhor ângulo aí no meio de tanta gente, estar sempre andando na areia, não é tão fácil quanto parece, mas é um trabalho que eu acredito que todo fotógrafo de surf deve amar. O Marinho também trabalha como surf repórter há oito anos, informando os surfistas sobre as condições do mar, fundamental para quem só gosta de ir surfar na boa. Eu saio todo dia cedo, tô chegando cinco e meia da manhã nas praias, percorro cartões e praias, tirando as fotos, os vídeos, atualizo o pessoal do surf pra saber onde que o mar tá bom, onde que o mar tá ruim, pro cara acordar cedo já sair pra boa, saber se ele vai trabalhar, se ele vai pegar umas ondas e passo esse informe na web, nas mídias sociais e também nas rádios FM. E já que até o dia 21 o Brasil é a capital mundial do surf, a gente fica aqui torcendo para que a tempestade brasileira, como é chamado o grupo de surfistas brasileiros que estão na elite do campeonato, conquiste mais essa etapa. Para o surfista profissional Gabriel Pastore, essa é a melhor geração do Brasil. É uma geração que possivelmente são os melhores competidores do mundo, hoje o Brasil é o país número um, eu diria, de surf no mundo, tem os dois últimos títulos mundiais. Bacana, mais uma bela matéria, Tiago, parabéns, a galera que estava mais acostumada a te ver lá nas matérias, agora também aqui. Legal, bacana. Foi muito legal fazer essa matéria, viver um pouco do surf, não a galera profissional, mas a galera também que gosta de apreciar a praia e que vive disso. Com certeza. É isso aí, então lembrando, semana que vem mais informações sobre tudo o que rolou no Rio Pro, etapa mundial de surf aqui no Rio de Janeiro, beleza? Os Jogos do Rio estão chegando e uma das primeiras estrelas dessa festa, com certeza, é o Maracanã. O histórico estádio vai receber as cerimônias de abertura e encerramento do evento, além de competições. Por isso, vamos contar um pouco da história do Maraca no momento olímpico. Durante os Jogos Olímpicos de 2016, os atletas viverão a experiência de competir em um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro e do país, o estádio Maracanã. Palco da final da Copa do Mundo de 1950, a mítica Arena foi reformada para a Copa do Mundo FIFA 2014, recebeu vários jogos, inclusive a final entre a Alemanha e a Argentina, vencida pela seleção alemã. O Maracanã mede 32 metros de altura, o que corresponde a um prédio de seis andares. A distância entre o espectador mais distante e o centro do campo é de 126 metros. O estádio, em seu formato oval, mede 317 metros em seu eixo maior e 279 metros no menor. O Maracanã será palco das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas e dos Jogos Paralímpicos e receberá partidas de futebol nos Jogos Olímpicos. A Arena, entretanto, não receberá competições durante os Jogos Paralímpicos. A capacidade atual é de 78.600 lugares. Dentro do núcleo do Maracanã fica também o ginásio do Maracanãzinho, considerado a Casa do Voleibol Brasileiro. Para Rio 2016, o ginásio está passando por reformas como quadras de aquecimento e sistema de iluminação. O local comporta 11.800 lugares. Maracanã. 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 Espero que o Brasil, o futebol brasileiro, consiga a tão sonhada medalha de ouro dentro do Maracanã. Isso aí, histórico Maracanã. Não dá para passar no Rio de Janeiro sem dar uma passadinha no Maracanã. É verdade. Falando em Maracanã, a gente vai falar agora de futebol. A Copa do Brasil tem decisão para equipes cariocas nessa semana. O Pai Sandu também entra em campo. Vamos ver os principais duelos dos próximos dias. Aí já está aí na tela para você a segunda fase da Copa do Brasil. Hoje tem o Operário duelando com o Pai Sandu no Germano Kruger. às 7h15 da noite, amigo. É isso aí. Galera do Pará fica ligada aí no Pai Sandu. Amanhã tem o Vasco e CRB. O Vasco venceu a primeira partida por 1x0. Tem a vantagem do empate, joga em casa em São Januário. Exatamente. E o Flamengo, rapaz. Fortaleza surpreendeu o Flamengo lá, mas o Flamengo tem a missão de ganhar do Fortaleza aqui no Rolino de Oliveira. 1x0 classifica o Flamengo. É isso, por causa do gol feito fora de casa. Exatamente. E na quinta-feira o Botafogo enfrenta o Juazeirense no Los Laos também aqui no Rio. Botafogo venceu por 2x1, né? Não sei se... Está tranquilo. Está tranquilo, né? Acho que não vai ter tanta dificuldade para ganhar o Juazeirense. Não era para ter. Não era para ter. Botafogo... Lembrando que o Botafogo perdeu, né? É, a gente vai falar um pouco... A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é isso. Aparentemente os cariocas... A missão mais complicada ali é a do Flamengo, mas de qualquer forma uma vitória simples da classificação para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nesse meio de semana na Copa do Brasil. Vamos fazer mais uma pausa e na volta tem UFC Curitiba. O evento só teve fera com destaque para, claro, os brasileiros. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e você deve e pode participar através do Facebook aqui no Atletas no Ar. Entra lá no Facebook, facebook.com barra atletas no ar. Participa com a gente, compartilha nossas postagens, curte e compartilhe e convida seus amigos a curtir a página também. Vai lá também na página, na fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com barra atletas de Cristo oficial. Digita isso lá na busca do Facebook, você vai achar a página dos Atletas de Cristo, você vai lá curtir. No cantinho à esquerda tem lá convidar. Convida todos os seus amigos que gostam do esporte, que gostam dos Atletas de Cristo, convida eles a curtir também que vai chegar um convite lá no Facebook deles para eles poderem curtir e vai ser muito bacana com certeza. Pessoal, chegou a hora de entrar no octógono do UFC. O evento histórico foi em Curitiba. Era tanta gente querendo ver a chuva de brasileiros no octógono que a adição foi realizada em um estádio de futebol, isso mesmo, estádio do Atlético Paranaense. A gente começa mostrando as lutas do card preliminar. É isso aí, tá aí na sua tela, nós temos agora... Saiu o John Lineker, né? John Lineker, que venceu o Rob Fontes por decisão unânime. 30-27, 29-28 e 30-26. O John Lineker, ele já chegou, já mostrando a que veio, né? Lutou muito bem, lutou muito bem, conseguiu defender as quedas, conseguiu aí um triunfo sobre o oponente, né? Que era um oponente forte, né? Mas o John Lineker aí conseguiu... É isso, e foi com a postura, né, Tiago, de quem estava lutando em casa e precisava ter a... E com a torcida apoiando a iniciativa da luta. Você pode até estar meio... Poxa, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ser componente? Mas quando você vê a torcida gritando, mais de 45 mil pessoas, cara... Isso deve dar uma força tremenda, né? Com certeza. E até aquilo assim, né? Você falou, às vezes, um pouco de medo até, às vezes, que deve dar na entrada ali, imagina o nervosismo, né? Sim. Que deve causar também essa questão da luta em casa, assim como é um incentivo, às vezes pode se tornar também um pouco de pressão. Mas, de qualquer forma, o medo faz bem um pouquinho nessas horas para o lutador, porque... Para ele não achar que está também garantido, né? É, não entrar muito confortável. Ele não pode entrar achando que está indo passear no parque. Aquele friozinho na barriga não pode deixar de ter. Porque senão perde até o estímulo, né? Com certeza. E aí, nos três rounds, como a gente viu ali, os melhores momentos foram do Lineker. Então, por isso, decisão unânime dos juízes. Decisão unânime do Tiago Lineker. Tiago Marreta. Grande Tiago Marreta. Esse aí, meu irmão, faz juiz, é o apelido de Tiago Marreta. Você, se por acaso, ainda não conhece e pergunta por que Marreta. Presta atenção. Presta atenção. Olha o tamanho da mão do cara, meu irmão. O Marreta que é um amigo que se tornou até um amigo nosso, né Tiago? Que já veio aqui no Atleta de Noir duas vezes. Uma, inclusive, aqui no estúdio. Olha cada chutaça que ele deu. É um cara muito gente boa. Olha só o tamanho do cara, deve estar, meu irmão. O cara deve ser, deve entrar aqui. Mas que nada, o cara é muito gente boa, mas na hora do octógrafo não é aquilo. Ele chega e quer lantar e quer vencer e foi o que aconteceu. Que paulado, olha só. Olha isso, cara. Esses socos que pegaram, inclusive na parte de cima da cabeça, foram bambeando o Nate Marquat, que não teve jeito dele permanecer em pé. Muito bem fisicamente também, não deu pro Nate. Com certeza, não deu não. Demian Maia, o rei do jiu-jitsu no UFC, cara. Na minha opinião, o jiu-jitsu mais afiado do UFC é do Demian Maia. Meu irmão, eu tava vendo a luta em casa e o oponente dele, o Matt Brown, meu irmão, eu tava pedindo pra parar. Esse cara não sai das minhas costas, cara. O cara ficou nas costas Ele parecia, inclusive, em alguns momentos meio irritado, né, Tiago? Tava, tava. Tipo, pô, esse cara não sai das minhas costas, esse carrapato. Mas é o estilo de luta do Demian Maia mesmo. E a galera tava pegando no pé do Matt Brown porque na pesagem ele xingou a torcida, virou de costas. E pagou o preço. Foi um momento decisivo ali que o Demian tomou um soco ali. Foi. Caiu no chão. Me deu um pouquinho de medo. Mas ele se manteve bem. Mas o jiu-jitsu do Demian Maia é realmente... É muito... Não tem como. No jiu-jitsu... Para os caras que não são os maiores fãs do jiu-jitsu assim, Tiago, às vezes a luta do Demian Maia se torna um pouco maçante. É, a pessoa... Mas, meu amigo, o UFC é isso. É Mixed Martial Arts. É a mistura das artes marciais. E ele usa aquela que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor, né? E o jiu-jitsu dele é... É no final, lá. O Mert Brown, coitado. Ele já estava ali já... Ele não teve jeito, meu irmão. O Mert Brown já estava ali que a batidinha no joelho ali. Depois da luta ele pediu uma chance de disputar o cinturão aí dos médios. É, rapaz. E ele tem chance sim, cara. Apesar de ter lá já seus 39... 38, 39 anos. Com certeza... E aí, meu irmão, Minotoro. A lenda. Minotoro. Foi uma luta... De repente, a galera que você confunde, você até que recentemente foi na Team Nogueira lá. Sim. São os irmãos Nogueira. São gêmeos, né? Tem o Minotauro que está aposentado. E esse aí é o Minotoro. O irmão gêmeo dele. Que lutou com o Petsch com o Cummins. Olha isso, Jorge. Foi um nocaute alucinante, cara. Ele segurou na perna dele só para... Ele já estava ali desnosteado, cara. Ele foi nocauteado em pé, apazer. Depois que ele levanta... Vai levantar agora. O Minotoro dá uma sequência nele, cara. Olha isso, cara. Olha. Tanto que o juiz para com ele em pé ainda. Muito bom. Muito bom. Minotoro, a lenda do FC mostrando que ainda tem gás para poder... Com certeza. Para poder, quem sabe, ainda em pé o Petsch com o Cummins foi a nocaute mesmo em pé. Não sabia nem o nome dele. O Marinho da Vitória. É isso aí. Bom, se o evento preliminar já estava desse nível aí, imagina o principal. Teve a lenda Maurício Shogun e a lutadora Cris Ciborg estreando muito bem no UFC. A gente começa com o combate de Warley Alves e Brian Barbarina. Na tela aí para vocês já. Rapaz, está aí uma luta que eu fiquei triste, Thiago. Uma luta que eu fiquei triste porque o Warley Alves é muito bom lutador. É outro atleta de Cristo que já passou por aqui pelo Atletas no Ar. Estava muito na torcida tanto dele quanto do Thiago Marreta. Para todos os brasileiros, obviamente, mas para os dois em especial. Mas infelizmente o Warley Alves depois de um belo primeiro round... É, ele começou no gás, né, cara? É o estilo de luta dele também. Ele sempre começa nesse ritmo. Eu falei, meu irmão, vai dar o Warley. Mas aí eu acho que no finalzinho do primeiro, já no segundo, acho que ele perdeu um pouco desse gás que ele começou no início e aí o Barbarina começou a impor o jogo dele, né? Equilibrou a luta e depois ficou melhor no segundo round. O segundo round, inclusive, que a gente já está vendo aí, apesar também do início de round bom do Warley, o Barbarina foi quem teve mais... Ele controlou as ações, que andou mais para frente, que teve mais golpes contundentes e aí conseguiu, na conta dos juízes, conseguiu com certeza o segundo round. O primeiro round a gente até pode ter... Eu acho que o Warley Alves foi do Warley. Mas aí o segundo foi do Barbarina. O terceiro, o Warley já estava muito cansado e o Barbarina, ele só... Vê se você concorda comigo então, Thiago. O Warley Alves é um lutador muito explosivo que até certos pontos às vezes me lembra o Belfort. E o cachorro louco também. De repente, ele está acostumado a acabar com as lutas desde o início. De repente, foi por isso que ele ficou um pouco abatido. Como ele não conseguiu, depois ele acabou deixando... Olha o Shogunzão na massa aí, ó. Rapaz, o Shogun foi uma luta... Que luta, cara. Foi uma luta... Um resultado, eu diria, até controverso. Contestável, né? E contestável, com certeza. Mas olha só, Jorge, eu não vi o Shogun lutando assim, olha, cara. Faz tempo, isso com certeza. Porque nas últimas lutas do Shogun, depois do primeiro round, acabou o Shogun. Ele morria. Morria. Mas eu acho que o fato de estar lutando em casa, depois de vários anos sem lutar, eu acho que isso motivou muito o Shogun. Ele veio aí massacrando. Foi salvo pelo gongo, o querido Corey Anderson. O Corey Anderson, no final do primeiro round, a gente já viu, foi salvo pelo gongo, pelo sino ali no finalzinho. Que knockdown? O primeiro e o segundo foi... E no segundo round também. No terceiro, o segundo foi... Apesar desses knockdowns, no final do primeiro e do segundo round, o segundo round e o terceiro round, há quem diga que foi para o Corey Anderson. de qualquer forma, por decisão dividida, o Maurício Shogun levou a vitória no UFC. E aí, finalmente, Cris Borg. Cris Borg finalmente estreando no UFC. Vou ser sincero para você, não tem mulher no UFC que consiga derrotar a Cris Borg. Rapaz, assim de cara, assim? Eu cravo, porque ela é muito superior, cara. Não tem, cara. Não tem. Ela é muito boa. Leslie Smith foi a primeira... Foi. A primeira vítima da Cris Borg no UFC. Ela é sensacional, cara. Mas você concordou ali com o árbitro? Devia ter parado ali mesmo naquele momento? Jorge, não tinha mais plano de ela correr. Vamos rever aí. Olha só. Estava ali já bem aquada, de fato. Não tinha. Mas, aparentemente, ainda estava se defendendo. De qualquer forma, o juiz, até mesmo... Achei que só ia prorrogar... Ah, isso provavelmente. A derrota dela. Só ia prorrogar um pouquinho mesmo essa derrota. Grande vitória da Cris Borg. Grande vitória. As duas lutas do UFC 198 foram épicas. Pena que o brasileiro Maurício Verdun perdeu o cinturão. Por outro lado, Ronaldo Jacaré despontou como provável desafiante ao topo dos pesos médios. Está aí na tela, já? Está aí na tela. Você tinha algum... Dois brasileiros, você tinha algum favorito? Alguma torcida especial para algum deles? Ele estava atacando para o Jacaré. É. Atacando para o Jacaré, porque ele está merecendo essa disputa de cinturão. Está vindo aí... Ele perdeu, né? Perdeu, entre aspas, para o Cubano lá. E o Romero. Decisão dividida. Mas, ele foi pego no doping, né? O Romero. O Jacaré é um lutador sensacional. Essa cotovelada que a gente viu aí agora foi o que acabou com a luta do Belfort, porque abriu um corte no nariz dele. E ele já ficou, já incomodado com o corte. Foi muito sangue para o olho dele. O grappling do Jacaré já montou aí, aí já não tinha mais jeito. Olha, já tinha muito sangue na vista do Belfort. O Belfort já não tinha mais como se defender. Já não tinha. O Belfort que tem a característica, apesar da sua explosão, agora que ele está um pouco mais experiente, já caminhando para o final da carreira dele, ele está com uma característica de estudar muito no início da luta. E foi o que ele fez também. O Jacaré não deu esse tempo muito de estudo. Eu achei que o Belfort também, na última luta também, ele ficou no chão não soube meio que o que fazer, né? E aí o Jacaré dominou a luta. E aí a decepção da noite. A decepção. A decepção, porque assim, eu achei que o Berlão pode se levar, cara. O Steve Miotic, olha só. Olha isso, cara. Foi o ímpeto Lutando em casa, ele veio... É aquilo, você está lutando em casa, apesar de você saber, no caso do Verdun, que o seu melhor, sua melhor luta é no chão, tem aquela vontade de dar espetáculo, né? E ele foi na luta em pé, foi atrás... O Miotic é experiente, né? E o Miotic em pé era melhor, e aí foi um golpe, foi um contra-golpe... E aí na primeira defesa de título de Fabrício Verdun foi no acauteado aos 2 minutos e 47 do primeiro round. Uma pena, uma pena. Infelizmente uma pena, mas de fato um UFC que entrou para a história do MMA nacional. Para a história. Foi um excelente espetáculo. Para mim o melhor UFC que já teve aqui no Brasil. Com certeza. A gente espera que outros venham a superar esse, obviamente. Sim, lógico. Bom, vamos para o nosso último intervalo e na volta tem Brasileirão finalmente. O Palmeiras começou o goleando nessa edição de 2016, né? É isso aí. O Santa Cruz também, rapaz. Voltou a elite com tudo e goleou na estreia. A gente mostra isso já já. Não sai daí. Estamos de volta para o último bloco do Atletas no Ar e você, como sempre, lembre, os contatos vão estar aparecendo aí na sua tela. Escreva para a gente atletasnoar arroba boasnovas.tv é o nosso e-mail. Nosso WhatsApp ddd21 número 979864957 Mande fotos e vídeos. Entre também no site dos atletas atletasdecristo.org Confira lá as novidades da Missão dos Atletas de Cristo loja virtual enfim, todas as novidades da Missão dos Atletas de Cristo você confere lá. Beleza, agora o papo é Brasileirão. E, rapaz, o Brasileirão 2016 já começou e já chegou chegando. O Palmeiras goleou o Atlético Paranaense na estreia e o Flamengo Flamengo, Atlético Mineiro e Curitiba também venceram no sábado. Vamos aos gols. Flamengo e esporte em volta redonda. No duelo de rubro-negros o Carioca levou a melhor. Everton aproveitou o cruzamento de William Arão para fazer o gol do Mengão e de quebra o primeiro gol da Série A do Brasileirão 2016. Em casa o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense. Em jogada pela esquerda Gabriel Jesus cruzou para Roger Guedes que desviou. A bola bateu em Thiago Heleno antes de entrar. Em ótima trama do time palmeirense Cleiton Xavier tocou para Gabriel Jesus que só completou para o gol. Depois de escanteio Thiago Martins se antecipou na primeira trave e ampliou para o Verdão. Em ótima troca de passes Rafael Marques lançou Gabriel Jesus que dominou com estilo e bateu firme 4 a 0 Palmeiras. Com o time reserva o Atlético Mineiro duelou com o Santos. Aos 13 minutos da primeira etapa o equatoriano Casares recebeu entrou na área e bateu no ângulo 1 a 0 Galo. No Couto Pereira o Coritiba derrotou o Cruzeiro também pelo placar mínimo. Vinícius ganhou do marcador pela esquerda e cruzou o rasteiro para Kleber gladiador que tocou no canto de Fábio. É isso aí Thiago. Bom, no sábado não tivemos surpresas de visitantes as estreias todos os mandantes venceram o Flamengo venceu o esporte o Palmeiras começando muito bem o time do Cuca já mostrou na cara dele o Cuca tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro com o Palmeiras o Atlético Mineiro também ainda na Libertadores a gente vai falar já já começou bem vencendo e o Curitiba também fazendo dever de casa vencendo o Cruzeiro em casa. Nas partidas de domingo houve uma série de placares zerados pelo menos no duelo nordestino entre Santa Cruz e Vitória choveu gols o Santa voltou com tudo a elite do futebol nacional Botafogo e São Paulo no Raulino de Oliveira o Tricolor veio para o Rio com todo o time reserva mesmo assim conseguiu um triunfo sob o Glorioso o menino Lucas Fernandes de falta fez o primeiro gol dele como um profissional e assegurou a vitória do time paulista o Arrudão foi palco de Santa Cruz e Vitória e o Santinha não teve dó do time baiano o veterano Grafite recebeu na área passou pelo primeiro deu uma caneta no outro e tocou na saída de Fernando que golaço de novo Grafite agora de cabeça ampliou para o Santa Chiesa aproveitou o rebote e diminuiu para o Vitória depois de falha defensiva Fernando Gabriel balançou a rede e de pênalti Keno fechou a conta para o Santa Cruz 4 a 1 no Independência o América Mineiro duelou com o Fluminense a partida teve apenas um golzinho Oswaldo arriscou de longe João Ricardo deu rebote e Richarlison só rolou para Fred dar a vitória para o tricolor carioca em Itaquera jogo morno entre Corinthians e Grêmio as equipes até que tentaram mas criaram muito pouco nos 90 minutos de partida e o resultado não saiu do 0 a 0 já o encontro entre Figueirense e Ponte Preta no Orlando Scarpelli foi bem mais movimentado foram muitas oportunidades de gol mas os goleiros estavam atentos e não deixaram passar nada um pontinho para cada equipe e 0 a 0 no placar no Beira Rio o duelo de campeões estaduais em casa o Internacional foi para cima da Chapecoense mas não conseguiu furar a retranca do time catarinense as duas equipes ficaram mesmo no 0 a 0 é isso aí rapaz o Botafogo que perdeu no Rio de Janeiro para o time reserva de São Paulo já começou precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro é verdade amanhã Atlético Mineiro e São Paulo fazem a partida decisiva das quartas de final da Libertadores lembrando que o Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 por isso tem a vantagem do Ipate mas dessa vez o confronto é no Mineirão às 9h45 da noite ao Galo resta vencer por dois gols de diferença 1 a 0 para os mineiros leva a decisão para os pênaltis é isso nós temos então o seguinte independente Del Valle contra Pumas também Atlético Mineiro e São Paulo Boca Juniors e Nacional do Uruguai 1 a 1 no jogo de ida Rosário Central venceu por 1 a 0 na semana passada agora Atlético Nacional tem que devolver o placar para pelo menos ir para os pênaltis contra o Rosário Central galera estamos terminando Tiago parabéns pela sua estreia muito bacana obrigado mesmo semana que vem foi um prazer estar aqui semana que vem o Natan já está de volta das férias está na Serra ela está curtindo mas semana que vem ele vai estar aqui com a gente de novo mas aí já estamos na expectativa então da próxima semana muito obrigado Tiago até a próxima semana até terça que vem galera valeu pessoal obrigado um abraço até a próxima em Cristo tudo em minha vida dá certo aprendi tchau tchau tchau